Fala galera, tudo bom? Sexta-feira e os Padrinhos Mágicos estão pintando por aqui, aliás, um personagem do desenho animado, os Padrinhos Mágicos, o Cosmo, tá bom? Então, muito legal esse desenho, espero que vocês gostem, tenho certeza que vai ficar bem legal, a gente vai desenhar juntos o Cosmo hoje aqui no canal. Pra começar, como sempre, a gente faz a cabeça aqui primeiro, um formato assim já pra cabeça, desse jeitinho, meio torto, meio reto aqui em cima, um risquinho descendo, um Czinho aqui pra fazer a orelha e já meio que fecha aqui embaixo, só pra gente ter aqui a noção certinha ali da cabeça, tá bom? Começamos a colocar os detalhes, aqui nós temos o olho, o segundo olho bem grudadinho assim um no outro e mais dois círculos dentro. Vou fazer meio assim pra direita, como se estivesse olhando pra esse canto aqui. O nariz com uma pontinha assim passando na frente de um dos olhos e a boca bem alta aqui, bem grande assim, desse jeito. Pôs outra curva aqui, para e desce aqui os dentinhos, um, dois e três risquinhos e subo aqui fechando com a língua. Ali, ó, já tá começando a ficar parecido, hein? Bom, ele tem a sobrancelha bem grande, né? Então vamos fazer assim, ó, com dois retângulos. Ah, vamos ver aqui, ó. Aqui já tem a ponta ali do cabelo, uma outra ponta aqui pra cima e desce até aqui, depois uma linha reta. Bom, aqui embaixo, ó, uma linha onde vai ficar o corpo, tá bom? Temos aqui já, ó, esse formato curvo e vira o pé. E vira o outro pezinho aqui e sobe até fechar lá. Corpinho assim, do tamanho da cabeça, até um pouquinho menor. O alinhão horizontal, detalhe aqui da gola, a gravata. Depois já tem os bracinhos, né? Primeiro bracinho pra cá, como se fosse, assim, um retângulo, né? Duas linhas e um detalhezinho aqui. Depois temos a mãozinha, o dedo, mais ou menos desse formato, e aqui dentro ficam os dedinhos ali, tá? Acho que são um, dois, três, tá certo. Três aqui, mais o dedão, quatro dedos. Sempre confundo, cartão são quatro dedos, a grande maioria dos desenhos, tá, gente? Não, são cinco, são quatro. Aí, tem uns detalhezinhos assim que a gente pode pôr se você quiser. Temos as asinhas aqui atrás, acho que só vai aparecer uma. E aqui em cima, a coroa, né? Um, dois e três pontas também, assim, pra cima. Aí, olha que legal, gostei bastante. Lembrando que esse é o primeiro rascunho a lápis, e agora, que nós vamos contornar, que vai ficar realmente mais parecido com o cosmo lá do desenho, tá bom? Gente, você já sabe, né? Enquanto agora nós vamos contornando, vai surgir aqui na lateral um QR Code. Esse QR Code é para, caso você queira, quem possa ajudar aí o canal, fazendo uma doação da quantia que desejar, tá bom? Mas, como eu sempre falo, é apenas pra quem desejar. Um valor ali, simbólico, de um real, por exemplo, já ajuda bastante, tá bom? Quem puder, só apontar o celular ali pra esse QR Code e ajudar aí o canal, fazendo um pix aí, uma doação. Quem não puder ajudar assim, não tem nenhum problema. Você pode me ajudar também com as suas curtidas, com as suas visualizações. É só não esquecer de curtir aqui o vídeo. Então, se você gostou, se você está aprendendo aqui a desenhar e você é fã aqui do canal, é só se inscrever pra não perder nenhum vídeo. E também, enquanto assiste, acompanha o vídeo todo aí, não pula, assiste o vídeo inteirinho. E também, é claro, deixe o seu joinha. Não custa nada deixar só o seu like aí, que já ajuda também bastante o canal, tá bom? Gente, eu queria agradecer a todos vocês mais uma vez. Nunca é demais agradecer. 25 mil inscritos aqui no canal, gente. Então, muito obrigado mesmo. Valeu a cada um de vocês que está aí sempre assistindo. Eu estava conferindo aqui as informações do canal. Eu vi que muita gente ainda assiste, mas não é inscrito. Então, se você está gostando, está aprendendo a desenhar os seus personagens favoritos aqui no canal, se inscreve, tá bom? Temos vídeos toda segunda, quarta e sexta. E se você estiver inscrito, ativa também o sininho, que você não vai perder nenhum vídeo. Sempre vai aparecer uma mensagenzinha lá pra você, meia hora antes do vídeo começar. Tá bom? Ó, já vou finalizando aqui o contorno. Agora, vou contornar aqui a mão. Um detalhezinho aqui. Um, dois e três dedinhos. Mesma coisa, quatro com o dedão. Um, já fiz o dedão. Dois e mais três aqui. Prontinho. Aí, bem legal. Gente, eu estou gostando bastante de fazer esses outros personagens. Semana que vem, vou tentar atender vários pedidos aí, tá bom? Agora, eu vou aqui apagando. Vou deixar tudo bem limpinho pra gente poder colorir em seguida, tá? Semana que vem, então, vou tentar atender alguns pedidos. Pessoas deixarem aí nos comentários várias sugestões de personagem, desenho animado. Vou tentar atender fazendo três dos pedidos aí que vocês deixavam, tá bom? Agora, a gente vai para a última parte aqui do nosso desenho, que é exatamente a parte de colorir. Então, vamos lá. Começar pintando aqui os dedos. Você que é novo no canal, gente, eu sempre faço uma mistura aqui. Tem desenhos que eu pinto com lápis de couro, outro com canetinha, outros eu mesco as duas coisas, faço alguma sombra ali com o próprio lápis de escrever, lápis de grafite, tá bom? Então, várias técnicas, vários estilos de desenho aqui no canal também. A gente ama fazer kawaii, né, gente? Aqui no canal são os desenhos mais vistos, mais queridos aí por muita gente, além dos de folclore. Mas também temos personagens de desenhos animados aqui, tá bom? Então, vamos lá. Pintei todo o rosto dele aqui. Pintei as mãozinhas também. Ficou bem fraquinho, tá? Mas, se você quiser, você pode apertar um pouquinho mais aí o seu lápis. Tem o salmão. Opa, a canetinha não quer parar ali. Aqui, esse meio salmão um pouco mais forte. Eu vou pintar o fundo aqui da boca. Um marrom bem clarinho também dá. Ó, as canetinhas estão vivas, gente. É mágica. Só pode. A língua aqui com outro, o tom de rosa diferente, um pouco mais claro. Opa, peraí. Sobrou, então, o preto e o verde. A canetinha não quer ficar no lugar ali, gente. Aqui de preto, a gravata. E aqui toda a calça mistura com o sapato aqui também é tudo preto, tá? Legal esse estilo de desenho, né? Assim, é simples, mas é muito legal. Tipo as meninas superpoderosas, que nós fizemos vários vilões aqui também. Então, se você é fã, confere aqui no canal. A sobrancelha também é preto. E deixa aí nos comentários também quem você quer que eu desenhe e que logo, logo eu volto atendendo os pedidos. Assim como semana que vem, já vou atender alguns pedidos. Assim que possível, eu desenho aí o que vocês desejarem também, tá bom? Olha, bastante coisa de preto, né? Pensando bem. De amarelo, nós temos aqui a coroa. Prontinho. Aí, onde você quiser mais escuro, é só passar uma vez a mais, que dá um efeito legal ali também. De azul bem clarinho, nós temos aqui a asa. E de verde, né? Indo por um verde aqui, não é tão escuro, nem tão claro. Vamos ver aqui um verde meio bandeira do Brasil, né? Temos aqui os olhos. Lembrando sempre, gente, que depois que a canetinha seca, ela clareia um pouquinho, tá? Por isso que eu escolhi esse verde aqui. Achei que o outro meio limão ia ficar muito claro. A gente não esquece de curtir, que o vídeo já tá acabando. A última parte aqui, só vou pintar o cabelo. E terminamos aqui o nosso desenho de hoje. Semana que vem a gente tá de volta. Aproveita, então, o fim de semana aí pra ver vários vídeos aqui no canal. E se você ainda não é inscrito no meu outro canal, se inscreve lá. Vale a pena ler. É só procurar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. E bom fim de semana a todos. E bom fim de semana a todos.